O transporte coletivo já não é mais lucrativo como já foi, então a gente precisa renegociar esse modelo. O grande erro da gente colocar um contrato há 40 anos, há 20 anos com possibilidade de renovar mais 20, é que as coisas mudam, o tempo passa e infelizmente a gente vê que novos tempos, tempos modernos estão chegando. Eu espero que essa situação passe logo, porque hoje vindo para cá, eu vi muita gente parada em ponto de ônibus, precisando trabalhar, eu vi muita gente recorrendo a Uber, hoje a Uber estava em uma taxa altíssima de manhã, porque as pessoas precisavam ir para o trabalho, já tinham empresas também se mobilizando, já que o formato home office vem dando certo, levaram equipamentos para os funcionários no final de semana trabalhar em casa, só que se não se modernizar, é um transporte que em Maringá tende a passar por dificuldades ainda muito maiores. E TCCC, o primeiro passo é buscar um diálogo com o município e também com esses motoristas, eles esperam uma solução e a solução tem que ser conjunta com a empresa.